Estamos a chegar às 9 horas da manhã, a parte final do programa de gente da nossa de hoje. Quero apresentar o Blue Gear, um novo livro de telefónios, que é publicado aqui para cobertura de Toronto, Mississauga, Oakville, Brampton, Bradford, Hamilton, Cambridge, Kitchener, London, Ottawa, Gatineau. Tudo isso está incluído aqui neste livro. Para adquirirem o livro devem entrar em contato com o Blue Gear. Blue Gear que é agora uma amalgamação do Blue Pages com a guia comercial. Parabéns ao Jorge e também ao Fernando por continuar com esta iniciativa de se amalgamar. Estão a gastar menos papel hoje em dia, é só o que quer dizer, porque o conteúdo mantém-se igual, cheio de muita informação que pode ser útil nas suas casas. Estamos mesmo na parte final do programa de gente da nossa. Como disse, vou para Dundalk, para a Festa Brava na Praça Monumental Victor Mendes. Uma corrida portuguesa que vai ser fantástica. Espero de ver muitos amigos lá nesta corrida, uma das últimas corridas deste ano. E há pessoas que não vão, não é por não gostarem. Aqui acham que é caro? Não é caro. É 40 dólares. Eu fui ver uma tourada na Ilha Terceira, 37 euros, que fica perto de 50 dólares ou um pouco mais. E realmente não foi nada igual ao que apresentamos aqui. E não só, mas tive que pagar a passagem para lá ir. Só, aqui é muito mais barato. É uma festa, é uma praça muito confortável, uma festa muito animada também. E espero de ver muitos amigos lá apoiarem o Elio Leal, apoiarem a Ganaderia Sol e Toiros e a continuação da Festa Brava aqui no Canadá. Desejo a todos um bom fim de semana. Como sempre podem ver este e outros programas visitando o nosso portal dagentv.com E espero de os ver novamente para o próximo sábado aqui na Ciri TV com mais um programa de gente da nossa. Um beijinho a todos. Bye bye. Até para a semana. Serviço de estética fornecido por Prestige Salon & Spa. 1613 em Clare Avenue West, com a Caledonia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho West, com a Caledonia.